E essa é a nova Phaser 2025 que chega nas lojas com preço sugerido na casa dos R$ 23.590, sem flat incluso, e ela não é mais flex, agora é só movida a gasolina pessoal, igual aconteceu na Lander 2025, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa mudança. E a Phaser 2025 ganhou novas entradas de ar, além de uma nova carenagem do farol, mas manteve o farol em LED do tipo projetor. Além disso, ela ganhou um novo painel do tipo blackout, 59% maior, conectado com seu smartphone, pode receber até 8 chamadas e mensagens. Conta agora com mais ergonomia, novos retrovisores, novo banco, iluminação em LED, inclusive as setas agora são em LED pessoal, e a lanterna traseira também não podendo esquecer. Conta com uma tomada 12 volts, e falando agora do seu motor de 250 cilindrados, que agora não bebe mais álcool, só gasolina, não perdeu potência nesse caso, para atender as normas do Prompt 5. Ela mantém os 21,3 cv de potência a 8.000 rpm, e gera 2,1 kgfm de torque. O câmbio não mudou, portanto, manteve 5 velocidades, e não ganhou a sexta tão desejada marcha aqui na Naked. Ela conta com freio a disco nas duas rodas, com ABS também nas duas rodas. Conta com uma suspensão do tipo garfo telescópico, enquanto que na traseira é balança do tipo monocross. Essa moto tem um peso de 149 kg, capacidade e tanque de combustível são de 14 litros, sendo 3,2 de reserva. Conta com rodas de ligadeve aro 17 polegadas, tanto na dianteira quanto na traseira. Na dianteira conta com pneus com medidas 180, pneu Pirelli Sport Demo. E na traseira conta com medidas 140, 70. E agora, conta aqui para mim nos comentários o que você achou das mudanças da linha 2025 da Phaser 250. E ela deixou de ser flex, conta aqui embaixo. E para ver o vídeo completo dessa moto, é só se inscrever aqui no canal que eu vou estar ali nas concessionárias, mostrando todos os detalhes da linha 2025 para vocês.